Ataque russo na região ucraniana de Kherson faz pelo menos 7 mortos, incluindo um recém-nascido e o irmão de 12 anos. Quase 500 crianças foram mortas e mais de mil ficaram feridas desde o início da guerra na Ucrânia. Junta militar do Níger disponível para conversações e para resolver o impasse com os estados da África Ocidental. Pelo menos 7 mortos, incluindo um recém-nascido e o irmão, uma criança de 12 anos. Domingo foi mais um dia negro na região ucraniana de Kherson, no sul do país. Os bombardeios russos em diferentes áreas da Ucrânia espalharam um rastro de morte e destruição. Na região separatista de Donetsk, um homem morreu e uma mulher ficou ferida, dizem as autoridades locais, que falam num alegado ataque ucraniano que destruiu uma casa rural nos arredores da cidade. Meios de comunicação locais dizem que no total o lado ucraniano usou mais de 100 projéteis de fabrico americano na região no domingo, incluindo armas de fragmentação. As autoridades da cidade de Belgorod, no sudoeste da Rússia, alegam que um drone ucraniano explodiu numa área residencial, danificando um bloco de apartamentos. Não há relato de feridos. Desde o início da guerra na Ucrânia, quase 500 crianças foram mortas e mais de mil ficaram feridas. A informação foi avançada este domingo pela Procuradoria-Geral da Ucrânia. As autoridades sublinham que os números estão incompletos por causa das dificuldades em recolher dados nas zonas ocupadas pelas forças russas. Os meios de comunicação social deste domingo revelam que duas crianças, um bebê e um rapaz de 12 anos morreram em bombardeamentos russos na região de Kherson. Segundo a organização Save the Children, neste momento, 7 milhões e meio de crianças na Ucrânia estão em perigo de sofrer danos físicos, graves perturbações emocionais ou de serem deslocadas. Os ataques aéreos e explosões danificam serviços essenciais, como escolas e hospitais. A organização sublinha que o impacto desta guerra na saúde mental das crianças não pode ser subestimado e que sobreviver é apenas o início. Os líderes do golpe de Estado no Níger estão abertos à diplomacia para resolver o impasse com o Bloco Regional da África Ocidental. A informação foi avançada por um grupo de académicos do país, depois de se encontrarem com a junta na capital miamei. Através de um comunicado de imprensa, o chefe desta missão de mediação disse que para o líder do golpe a porta está aberta para explorar a via da diplomacia e da paz. A visita do grupo de mediação acontece numa altura em que a comunidade económica dos Estados da África Ocidental avalia as várias hipóteses para restabelecer o regime civil no Níger, incluindo uma potencial intervenção militar. O ambiente em Níamei continua calmo. Neste domingo, milhares de pessoas assistiram a um concerto de apoio aos oficiais do Exército que derrubaram o governo. A viúva de Fernando Villavicencio, candidato presidencial assassinado a 9 de agosto no Equador, responsabilizou o Estado pela morte do marido. Denunciou a falta de medidas de proteção em relação ao candidato, que foi baleado várias vezes quando saiu de um comício numa escola de Quito. Não o protegeram como deveriam haver-lhe protegido. O Estado estava a cargo da segurança de Fernando. O Estado é o responsável direto do assassinato do meu esposo, Fernando Villavicencio. O Estado ainda tem de dar muitas respostas de tudo o que aconteceu. Até agora foram detidos seis colombianos acusados de serem os alegados assassinos. Ainda não é claro quem está realmente por detrás do crime, mas poderá ser um dos bantos criminosos que operam no país e que o próprio candidato denunciou com ameaças diretas dias antes da sua morte. O escritor Tomer Dottandreifus faz parte de um número crescente de israelitas que vivem na Alemanha. Partiu em 2011 por discordar da política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando este foi eleito. Agora diz que a sua reeleição e as reformas judiciais que levaram a protestos em massa estão a fazer com que os israelitas considerem seguir o seu exemplo. Há mesmo empresas que estão a ver crescer o interesse de pessoas que querem obter a cidadania alemã. Segundo estatísticas do governo germânico, cerca de 3.700 israelitas receberam a cidadania alemã no ano passado e há mais de 14 mil pessoas, cidadãs israelitas, a viver na Alemanha. Em junho, a AFD, a alternativa para a Alemanha, conquistou pela primeira vez a liderança de um concelho municipal. E, diz um perito, o próximo objetivo podem ser as eleições europeias de junho do próximo ano. Três dos avós de Tomer são sobreviventes do holocausto e, para ele, a extrema-direita, na Alemanha, representa o lado cinzento da história do país. O riso do far-right em Alemanha é muito me preocupante para mim como um Jew e como um imigrant. E deve ser claro que é também um grande problema para nós, porque nós estamos no mesmo boat como outros opressos e outros diasporic grupos em Alemanha. Nenhuma, coisa da forma de... A recent graduate or just looking for a new job? Well, how much do you think about AI screening bots when writing your resume? Whatever the answer, it's probably not enough because AI could be the thing keeping you out in the cold even if you are qualified. Let's talk about the CD hiring software that employers use that scans your resume and how you can beat it. The technology they are referencing, known as ATS, is increasingly common. According to a study by Harvard Business School, some 99% of Fortune 500 companies use it to screen applicants. This despite the study finding that the vast majority of companies know that this technology has a dark side. Namely, that the software is screening qualified applicants out. There are many reasons this happens. In 2018, Amazon stopped production of its hiring software because it was ranking qualified female applicants below their male counterparts. ATS can also reject applicants with long gaps in their resume or be confused by lengthy and worthy job postings. ATS systems like almost all forms of artificial intelligence don't think, they don't reason, they're not smart in the way humans think of intelligence. Quite a lot of the problems with artificial intelligence in hiring actually fall at the feet of the employer, not the technology. Job descriptions are ingested by AI the way they are written. And the technology takes the language in that job description and more or less treats it as scripture. But there are some things you can do to try to get around this. If you're worried about a gap, you can pick up some part-time or gig work so that the screening bots don't flag that you had a career break. Candidates can also use new technologies, such as chat GPT, to determine the most important skills to highlight on a resume. Or they can go to LinkedIn and look up how people at the company describe their jobs and echo that on their own resumes. But AI is also progressing rapidly, meaning that screening is not the only time that a person could encounter this technology during the hiring process. In some cases, AI is now writing the job post, screening applicants, and even interviewing them. A problem, according to some AI experts, because during the interview stage, the software relies on programming that has been described as pseudoscience. It makes decisions based on unfounded assumptions about body language and even physical appearance, such as wearing glasses. In this case, cautious applicants should speak to the hiring team if they want to opt out. I would encourage candidates to be able and willing to reach out to their contact at a company when they're being hired and say, you know, actually, I do have these concerns. It's very important to me to make sure that I'm being treated fairly. I would like to request a human interviewer. And here I can attach some resources, some newspaper articles, some academic articles, which show that actually my concerns are really legitimate. A União Europeia depende muito de países terceiros para obter as matérias-primas de que necessita para digitalizar e descarbonizar a economia. A China restringiu recentemente as exportações de gálio e germânio, que são utilizados em semicondutores e drones militares. A União Europeia está agora a procurar acordos comerciais. Com países semelhantes à China, para garantir que não é deixada para trás na corrida às matérias-primas.